é isso aí pessoal fazer os outros vídeos ali pessoal me pergunta se ele aquece muito a central aqui realmente ele 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 dá aquecida bastante nessa nessa central aí ele dá uma aquecida bacana no aparelho mas é normal beleza vou colocar o pendrive único ruim da televisão tinha um cabinho ali que ele é cumprido assim que bota o adaptador usb para você poder ter acesso na traseira da televisão essa televisão ou deveriam ter aqui embaixo a entrada usb ou discretamente aqui na frente ou por baixo ou bem na lateral que acontece ela traz olha eu não consigo nem enxergar tipo tá aqui não consigo ter nem acesso né dependendo da onde é que a televisão vai tá é tu você tem um difícil acesso para a entrada do usb eu vou ter que parar aqui eu vou ter que pegar uma cadeira subir e olhar ali por cima para mim poder ter acesso na entrada usb da televisão então eu teria que ser um pouco essa televisão teria que ter alguma coisa um pouco mais prática na entrada do usb coloquei aqui né na televisão pendrive ali atrás a gente já procura as músicas é como eu mostrei como é que ele vai fazer o funcionamento já expliquei ali andal play aqui na música vai tocar aí na televisão tá saindo aqui ó saindo aqui na mesa aqui vai estar como tudo nível flat como eu configurei e vou só dar o volume aqui vamos ligar o cl também aí vamos ouvir a diferença de sonoridade entre ambos né como cada aparelho tem sua característica de áudio né é esse aí cada um tem só a diferença que nem a nhl a nhl tem várias opções vários kits várias caixas individuais para chegar ao que o melhor ele atende aqui você não você tem o lg ou sony infelizmente philips para a sony que todas já estão meio que parando mas você cada uma tem a sua característica entende a panacea está vindo tudo só com caixa torre estou dizendo que estão parando meio que nesse segmento de mini se sim né mas cada marca tem sua característica você fica preso aquela fabricante e aí se você é fanboy da lg philips ou sony você fica só naquela determinada coisa tipo não sou profissional sou montado você pode comprar o alto-falante que você quer você pode projetar o aparelho ou que nem na nhl você tem vários kits para atender o seu gosto né tem muita gente que fala às vezes dos aparelhos mas porque é fanboy de marca é sony o lg e fica na naquela coisa porque o aparelho entrega aquilo ali acabou né um sistema da nhl você tem vários kits e você compra o que melhor lhe atende não tem um dia porque esse é melhor ou aquele é inferior não você compra o que melhor vai lhe atender ou na sua festa no seu evento profissional no seu trabalho ou até no seu uso residencial doméstico e pessoal né acabei de fazer o teste aqui cara os dois tocaram juntos sem delay então se a pessoa tem digamos esses dois aparelhos provavelmente até as outras da linha cl com certeza vai ligar junto vão se somar potência os dois tocaram juntinho sem delay vou estar mostrando aqui ó o cl agora oi 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 Percebeu que deu pra tocar legal os dois juntos, né? Então, pra começar, eu vou mostrar a sonoridade de um e de outro, né? As músicas sem direitos autorais, não é uma música instrumental que exige muito definição, mas é o que as pessoas usam mais rotineiramente essas músicas. Ninguém bota lá uma orquestra sinfônica que quer saber detalhes de cada efeito sonoro. Pra isso, se a pessoa quer dar esse detalhe, ou compra um som profissional, ou vai ter que montar um sistema de home cinema, né? Um dedicado, e pra um sistema de outro patamar, além do que é o mini-sissim que hoje ele entrega. Ou que todos entregam, né? Então, vamos mostrar aqui. Realmente somou bem legal a potência. Como eu digo, esses dois aqui tocaram legal junto. Um completou o outro, né? Tenham suas diferenças sonoras. Um completou o outro e conseguiram somar SPL junto. Como não é tanto potência final, eu vou botar na equalização, que eu melhor achei mais interessante. Aqui seria o melhor pra tudo, o recto, o melhor pra tudo. O Bass Blast é onde solta maior potência, né? Mas o médio fica muito, ô, o médio assim, e o grave não fica tão macio e profundo. Aí eu vou usar o equalizador manual. Vai estar o Bass aqui no máximo, o médio no 2 e o agudo no máximo, beleza? Aí eu vou começar pelo M80D. Vocês vão ouvir lá, vão ver eu dando o volume aqui nos aparelhos. E aí entre um e outro. Primeiro num e depois em outro pra nós ouvir a sonoridade de ambos, né? Beleza? Aí depois eu boto o Bass. Agora eu só vou soltar, primeiramente, o CL com Bass Blast e sem Bass Blast, beleza? Agora eu vou acionar o Bass Blast. Não vê a diferença no DC a frequência. Agora com o Bass Blast. E aqui é manual. Não vê a diferença, o Bass Blast já bem mais forte, né? Mas aqui no EQ manual deixa um pouquinho mais macio. Então, como não é potência final, eu vou estar fazendo a diferença com o EQ manual. Entre ambos. Olha a diferença agora, ó. O CL e depois o M80D. Agora nós vamos no M80D, ó. Eu vou ver, ó, o LG de novo, ó. Percebe, eu tirei só. É, ruim o som com corte de frequência. Então, esse do já cortou, principalmente num filme, com aquelas cenas de ação, de suspense, que dá aquela imersão maior, não dá. Como eu volto a dizer, uma coisa que eles fazem, porque esse DC mais frequência tá num apartamento que incomoda mais vizinho, né? Só que é ruim. Não tem aquela descida. Agora vamos ver a diferença entre ambos, ó. E aí, meu Dandadê? O E aí, meu Dandadê? O E aí, meu Dandadê? O E aí, meu Dandadê? M80D? M80D? CL? M80D? Essa diferença desse agudo Acontece por, como diz Aqui eu uso a OR Twitter, né? Que nem o GEN X800 E aqui o Twitterzinho de papel Então é essa diferença de sonoridade Entre os Twitter em fornecer A determinada frequência E dependendo do que o amplificador foi projetado Pra ter até 7000 Hz 10.000, entendeu? Não é que um é melhor que o outro Me diz que cada um tem a sua característica E o seu alto-falante Que foi adequado Aqui nesse sistema da NHL Você tem drive titânio Você tem os fenômenos Você tem o direcional Agora não lembro como é o nome Que é direcional Então você tem Twitter diferente Óbvio que eles vão emanar de níveis diferentes Aí o pessoal vai dizer Ah, eu gostei mais da qualidade aqui ou dali É questão de gosto daí também um pouco, né? Eu vou botar a Bass Glass aqui no Célia Bass Blast Vocês percebem que ele fica um som um pouco mais abafado No Bass Glass Porque fica muito a gente fazendo esse médio aqui, né? Então dá a impressão que o agudo fechou um pouco Não ficou tão equilibrado Por isso que eu gosto de ver que é manual, né? Mas em quesito de potência final Além do grave com mais pressão De SPL, grave macio Bem mais forte Creio que com certeza o Célia 8x8 Vai dar bem mais SPL Bem mais um grave bem macio Bem mais gostoso de ouvir Médio e agudo vão se equiparar Porém aqui numa definição de áudio No MPB, no rock No instrumental Aqui vai se sair bem mais superior Fora que tem o jogo de LED atrás E que conta com DVD Então como eu disse Cada um tem umas particularidades Eu prefiro nesse caso No M80D Pelo conjunto da obra Eu prefiro o M80D Em relação ao Célia 8x8 Ao Célia 8x8 e M80D Eu acho que eu preferia o M80D Por ter DVD, essas funções E não assistir filme Eu achei bem interessante Só que na hora Porque é grave Tem que ser com a LG Nesse caso aqui Se é em relação com o Célia Eu preferia o Célia Mas isso aqui É um modo de dizer A minha preferência E outra Porque eu tenho VDX8N Eu tenho NHL Eu tenho outro Mas se fosse só para escolher um Eu ia escolher um que me agradasse Principalmente no grave Porque eu dou muita ênfase Nos graves Então com certeza Eu ia ficar com o aparelho da LG Mas quem dá mais Uma definição de médio e agudo Pega esse Sony aqui Mas a gente só está mostrando A diferença deles Infelizmente a Sony já parou De produzir no Brasil Esse aqui Como vocês já viram lá Ele já é emado em China Já não é um aparelho Que foi fabricado Na zona franca de Manaus Ele já é fabricação Lá da China Que veio para o Brasil E aí a Sony definitivamente Encerrou suas atividades De vender aparelhos Até acho que no mundo Encerrou a parte do Minicissim O pessoal está tudo parando Pelo custo de produção Prefere caixas Sony E é o que o pessoal quer Tu bota lá na gôndola da loja Tu pode botar Bota Zucs 9 Bota GNX 800 Zero na caixa lá claro Botar todos os aparelhos 80% das pessoas Vão comprar torre hoje Então não adianta Querer dizer que é lixo Que o aparelho não presta É o que as pessoas Querem comprar independente É que nem moda Não importa se tu acha Aquela roupa feia ou bonita É o estilo daquela Determinada época Que nem corte de cabelo Hoje as pessoas querem torre Entendeu? Não adianta Querer dizer que se é melhor É melhor a gente X800 que uma torre É dependendo da torre também Mas só que o pessoal não quer Esse monte de filme Não quer o som grande O pessoal quer som prático Que tenha luzinha E que dê pra fazer a festa Tomar sua cervejinha gelada E balançar Ali com os amigos Entendeu? E pra uma televisão O pessoal usa aquilo ali mesmo Não dá muita ênfase Eu pego uma som de bar Beleza pessoal? Lembrando o equalizador manual Como eu mostrei ali Vou botar no volume 20 25 Agora vou botar Olha só escuta a diferença Só escuta a diferença Aqui ó Aqui fez assim ó Tu e parou E aqui Buuu A diferença de ser grave Um som mais completo né É isso que a LG faz Então é bom disso Cada aparelho Tem a sua proposta Então pra mim O som melhor É aquele que responde Mais linear as frequências Mas aqui também É muito bom de medir Principalmente quando bota instrumental Eu não botei música agora Por causa de direitos naturais Mas quando bota instrumental Tipo botar uma orquestra Tocar Que tem vários instrumentos musicais Aqui consegue Você ouvir melhor Entendeu? Essa definição Mas as músicas rotineiras É isso aqui que acontece A diferença Entendeu? Pra perceber Como o M80D se comportou É esse grave Mais C Tu Tu né Médio agudo bem definido E o O grave É Baixou o volume É aquele gravezinho Bem fraquinho Agora eu vou ligar O LGCL E nós vamos ouvir Como eu estou dizendo Seria interessante Ela comparar com o CL88 Né Mas é uma São parecido Óbvio Esse aqui é mais forte Que o CL88 também Mas aí Está ouvindo a sonoridade E creio que o CL98 Ele é mais completo De sonoridade Que o CL88 Por quê? Porque aqui conta Com o mid-ranger Ele tem um alto-falante Dedicado só pra médio E médio grave Ele é um É um mid-woofer Já que não é bem um woofer Que desce mais a frequência Que nem no caso do CL Então fica mais completo Volume final Fica parecido Mas porém aqui toca Um som mais equilibrado Nas respostas de frequência Né Qualidade Esse aqui é um pouquinho Superior ao CL88 Pouca coisa E mais forte Mas aí A gente vai ver aqui E já vai ter uma noção Que com certeza Esse aqui vai ter Uma qualidade melhor Só que porém Esse grave xoxo E aí